Ex-Dinosauros 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 Vamos abrir Vamos abrir Vai galera, ajuda O Tênis O Tênis X-Dinosauros OCH O que é isso? 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 Um rabo aqui. Deixa eu ver o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estica aí. Que rabo. Aqui está um pé. Pé? Que louca. Vai. Aqui está um pé? Um pé. Ah, aqui é a cabeça. E aqui? A massinha. Oh, é uma massinha de verdade. O que é? Aqui a massinha. Aqui está um rabo. Aqui é um rabo? Nossa, cara. Aí eu... Eu vou virar aqui. Nossa senhora, grudou tudo aqui. Grudou tudo, mas a minha não. Pega. Pega. É grudou. Quase? Não, não. Ajuda atirar, vai. Ajuda atirar. Eca. Eca. Que nojo. Ué, pega aqui, Elay. Eu grudou em minha mão. Pega aqui. Tá bom. Tirou? Ai, grudou. Grudou. É que até me vai. A minha não gruda. Beleza. Vamos colocar isso aqui. O que? Impressa aqui. Nada. Vamos misturar tudo. Vamos montar agora. Ótimo. Ó. Olha isso. Nossa, é que bonita. Espinossauros. 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 Nota! Espinossauros. Espinossauros. Ganso. Um carro montar. Outro. Mano. Não põe em pouco. Vamos montar. Não antes que o carro me engano. Brava Deus que aquele coisa vai cair. Tchau, tchau.